Oi, hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um Galaxy numa taça de fio. Primeiramente vamos precisar de corantes, pode usar corantes de comida, de roupa ou tinta normal. Vai precisar da taça, pode ser um pote de vidro ou garrafa. Vamos precisar de gliter, algodão, palito e água. Primeiramente vamos colocar um pouco de água na taça. Uma gota do corante, pra agora não ficar muito intensa. O meu tava com um pequeno probleminha. Pegar o palito e misturar o corante com a água. Tá vendo que uma gotinha já deixa bem forte, né? Por isso que tem que ser bem pouco. Agora a gente vai acrescentar o algodão. Coloca o algodão suficiente pra cobrir toda a água, tá? E com a ajuda do palito, você inclua pra dentro da água. Agora você joga o glitter da sua preferência. E balança. Eu tive que colocar a mão pra poder balançar, porque a minha taça é aberta. Mas se você fizer numa garrafa, você tampa e chacoalha, que fica bem mais fácil, tá? Agora você faz o mesmo procedimento com as coisas que você quer. Eu usei o azul e o vermelho. No vermelho eu coloquei glitter rosa. E misturei com água. E eu fiz uma outra experiência usando violeta agenciana. Ficou um roxo. Ficou bem parecido com o outro, mas ele ficou com um fundo mais arroxeado. Por causa da violeta. Mas é o mesmo procedimento, tá? Coloca a água, o corante, o algodão e o glitter e o balanço. Eu aconselho vocês a fazer na garrafa, porque na garrafa fica mais bonita e vocês conseguem fechá-la. Porque na taça, como ela fica aberta, acaba entrando pó e é ruim. Vou fazendo o procedimento até encher toda a taça. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu aconselho vocês a usarem a cor escura. E vou usar a cor escura por baixo também, tá? E vai clareando. Ao invés de usar a escura por cima. Se não, a escura toma conta da clara que tá embaixo. E aí, eu espero que vocês gostam. E aí, eu peço. E aí, eu peço. E aí, eu peço.